Foi na BR-163 que envolveu esse gol e esse Logan. No gol que foi atingido pelo Logan, que vinha no sentido contrário, estavam cinco pessoas. Quatro delas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Uma quinta vítima chegou a ser socorrida ao hospital, mas também não resistiu e morreu ainda na noite do domingo. As vítimas da mesma família foram identificadas como André Carlos Obalski, Gessi Oliveira Erich, Rosário Obalski, Antônio Carlos Erich, de apenas cinco anos, e Liane Becker. No Logan, três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital. Os corpos foram necropsiados no Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão e liberados para sepultamento.